E aí, pessoal, tudo bem? Agora vamos entender da estratégia de administração, outra etapa, outro pilar do processo de desenvolvimento da empresa. A estratégia de administração, ela vem depois que o seu protótipo está bem definido. Bom, você sabe o que sua empresa oferece, você sabe que ela vai rodar sozinha, sem você estar lá, e agora essa administração vem sobretudo numa administração de marketing. Como você vai compartilhar a imagem da sua empresa para os outros? Pode parecer que é pouca coisa, mas isso faz total diferença. A questão das cores, a forma de se comunicar, saber quem é seu público. Então, essa administração, que é uma administração de marketing, é essencial para que você obtenha sucesso. Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Eu te espero na próxima aula. Um abraço e até mais.